Uma vitória, dois empates e uma derrota, eis o balanço das quatro seleções da África Lusófona que estão presentes na costa do Marfim para o Cannes. O sorteio não foi fácil para as nações lusófonas, viz que integravam os dois últimos potes e tinham adversários complicados na primeira jornada. Mas os resultados ditaram o contrário do que poderia ser esperado. Cabo Verde venceu por 2 a 1 o Ghana, nação que venceu quatro vezes o Cannes, isto enquanto no mesmo grupo B, Moçambique empatou a duas bolas frente ao Egito, carregadou sete vezes o Cannes. O agrupamento é liderado pelos Tubarões Azuis, com três pontos. A Angola também alcançou um empate a uma bola frente à Argélia, seleção que venceu duas vezes a prova continental, a última em 2019. Por fim, a Guiné-Bissau perdeu por 2 a 0 frente à costa do Marfim, país anfitrião que também já levantou duas vezes o troféu de vencedor. Agora as atenções estão viradas para a segunda jornada e as expectativas estão bem mais altas, sabendo que triunfos de Cabo Verde, Moçambique ou Angola garantem quase em definitivo o apuramento para os oitavos. Recorde-se que os dois primeiros de cada grupo e os quatro melhores terceiros em seis grupos seguem em frente na prova. Marc Martins, Boaké, RFI.